O preço é baixo e o prazo é bom, se liga na potência, São João Zeni é a tendência, Zeni, o melhor está aqui. Olá meus amigos internautas do portal Iguatu.net, essa é a rua 27 de novembro e este aqui é o Mercantil Barbosa. O Mercantil Barbosa que foi vítima de um assalto com bandidos que realizaram no início da tarde desta quarta-feira, dia 5 de junho. Estou aqui com a proprietária do Mercantil, Dona Núbia, muito obrigado, sei que a senhora está passada com a situação aí, mas como aconteceu esse assalto aqui, Dona Núbia? Eles chegaram e pediram, perguntaram se estava passando, recebendo conta de luz, eu falei que sim, aí eu abri o portão, eles entraram, em seguida o outro entrou, colocou o capacete e falou, não é conta de luz, é um assalto e todos os dois colocaram a arma em mim e pediram para mim subir, que é um apartamento aqui, pediu para mim subir que tinha mais dinheiro. E eu falei que não, que todo o dinheiro que eu tinha era aquele, eu já estava indo fazer o depósito. Aí eles, em seguida, já saíram, fecharam o portão e foram embora. Eles elevaram quanto daqui, Dona Núbia? Uma quantia de mais de dois mil reais. A senhora tem um cheque-pague aqui também, né? Um cheque-pague. No caso da Núbia, eles, a característica deles, qual era, só sabe dizer? Os dois é moreno, só que um é mais forte, o mais forte estava com camisa branca, listrada de azul e capacete vermelho. A senhora nunca tinha sido assaltada aqui? Não, não, primeira vez, primeira vez. E um susto tremendo, sem dúvida. Tremendo. Muito bem, obrigado, Dona Núbia, pela atenção, está aqui então mais uma comerciante que foi assaltada aqui no município de Iguatú, Esse é o estabelecimento comercial, mais uma dupla onde a polícia vai tentar prender e mais um cheque-pague que foi assaltada aqui no município de Iguatú. Reportagem de Alex Santana para o site iguatu.net, onde você tem mais informação para formar a sua opinião. Obrigado. Obrigado.